A tarde foi abrilhantada com o momento musical, por os alunos do agrupamento de escolas em Milogracia. Depois, teve início a apresentação do livro da edição de 2017, Joaquim Maria da Silva, Pensamento e Obra. Os colóquios do Atlântico nasceram de uma parceria entre a Universidade dos Açores, o Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, a Universidade Católica Portuguesa, que com a Universidade de Coimbra, o Centro de Estudos Interdisciplinares do século XX, que com o alto patrocínio do governo dos Açores, se propõe anualmente estudar em profundidade um dos grandes vultos da intelectualidade açoriana e, por isso mesmo, da intelectualidade portuguesa também. Já vamos na quarta edição. O ano passado, Joaquim Maria da Silva, outro grande introdutor do liberalismo, do liberalismo político em Portugal. O livro foi apresentado por Isabel Freitas Valente, Carlos Eduardo Pacheco e Renato Epifânio. Ao município isto tem uma grande importância e foi um desafio que nos foi lançado pela Universidade dos Açores e a Universidade de Coimbra, que são os organizadores, conjuntamente também com a Universidade Católica, destes colóquios do Atlântico. E uma vez que este ano o homenageado era Manuel Ferreira Deusdado, nascido em Bragança, em Rio Ferio, fazia todo sentido que os colóquios iniciassem em Bragança. E nós vemos aqui a apresentação do livro do ano passado, da personalidade que foi homenageada em 2017. E vamos ter, já em 2019 também, a apresentação em Bragança do livro que vai resultar destes três dias, destes colóquios do Atlântico, em que o homenageado é ao Ferreira Deusdado. Portanto, daqui a 2019, todos os brigantinos, se não tiverem oportunidade, por motivos profissionais ou outros, de poder participar e conhecer esta obra de Ferreira Deusdado, através dos congressistas, que vão estar amanhã connosco durante o período da tarde, poderão, em 2019, vir à apresentação, e está presente na apresentação do livro que vai decorrer desta quarta edição dos colóquios do Atlântico, e aí poder perceber, também adquiri-lo, e poder perceber a atualidade do pensamento deste brigantino brilhante, de mente brilhante, de facto, que nasceu nesta terra, apesar de depois ter vivido nos Açós, em Angra do Heroísmo, mas que não deixou de amar Bragança e, de facto, Portugal. O colóquio do Atlântico foi realizado em Bragança pela primeira vez. No ano passado, se iram de Lisboa e Angra do Heroísmo e foram até Santarém, onde homenagearam Joaquim Maria da Silva.